Olá meus amores, o vídeo de hoje é pra ensinar pra vocês como eu seco meu cabelo com difusor Não é sempre que eu uso difusor, tá? Eu só uso quando eu quero secar ele mais rápido Porque eu vou sair, porque eu quero gravar o vídeo dele seco logo por algum motivo Enfim, quando eu quero secar ele mais rápido, mas geralmente eu deixo secar naturalmente Pra evitar usar calor no cabelo e tal, ficar... não danifica mais E olha meu cabelo como tá cheio, cacheado e lindo Eu primeiro fiz fitagem no cabelo, tá? Se você não sabe o que é fitagem, vou deixar o vídeo aqui do lado Ou aqui do lado, ou aqui na descrição do vídeo Que é como eu finalizo meu cabelo, pra ele ficar bem definido e bem volumoso O volume tanto que eu gosto, tá? Se você gosta de mais volume É... Tem outras técnicas É só você levantar mais a raiz, bagunçar mais É porque aqui tá tudo isso que eu gosto, mas quem gosta de mais volume começa a levantar mais Enfim, vou ensinar como é que eu faço pra vocês Como é que eu faço? Com vocês? Pra vocês Pra secar o cabelo com o difusor, sem danificar E evitar que fique com frizz, que muita gente segue com o difusor e fica cheio de frizz E eu vou dar algumas técnicas e truques que eu aprendi e que funcionam comigo Então, espero mesmo que vocês gostem e vamos lá ver o tutorial E aí 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 Então é isso meus amores E aí E aí gostado do tutorial, deixa aqui sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, se você não é inscrito ainda se inscreva no canal para saber se tiver vídeo novo, você recebe um aviso que eu postei um vídeo novo, se você já é inscrito, indica esse canal para alguma amiga sua, alguma caixada, algum grupo de caixada no facebook, o que você puder fazer para me ajudar, compartilhar esse vídeo vai me ajudar demais, sempre tem alguém que está precisando saber dessa dica, se você gostou desse vídeo clique em gostei para mim e me siga lá no instagram que eu sempre posto fotos, respondo todo mundo, tiro dúvidas e pergunto o que vocês querem ver aqui no canal, que é arroba faladantas, vou colocar aqui do lado ou aqui do lado, então um beijão e até o próximo vídeo